Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal Bom pessoal, eu estou aqui com a mecha branquinha, eu fiz uma matização nessa mecha e gravei Tem um vídeo aqui da matização que eu fiz para deixar branquinho assim Eu usei esse produto aqui da Prohal, deixa eu focar Prohal Cosmetics Procolor Silver Gloss, efeito loiro branco, platinho Então eu usei esse produto aqui para deixar esse cabelo branquinho assim Tem um vídeo aqui no canal, vai ficar logo abaixo desse vídeo, no box de informação Vai ficar aí o primeiro link do tutorial matizando essa mecha para deixar ela bem branquinha Como ela ficou aqui, bem branquinha mesmo Bom, separei uma parte da mecha aqui com papel alumínio Enrolei uma parte dessa mecha ali para depois a gente comparar Então está aqui, vamos colocar aqui, vamos pegar nossa tacinha E vamos colocar um pouquinho do corretor azul Isso aqui é corretor azul, tá pessoal? Eu não comprei outro novo porque tem aqui ainda, corretor azul Então o corretor azul é uma cor primária Sempre quando é uma cor primária, tipo o vermelho, o azul Você tem que tomar mais cuidado porque eles são muito pigmentados As cores primárias, o corretor principalmente o azul e o vermelho Então a gente vai colocar aqui Bem pouquinho dele Ainda é muito, para falar a verdade E agora Bom, como eu achei que era muito corretor Porque a mecha já está muito acinzentada, está muito branquinha Eu vou tirar esse pouquinho aqui do azul Porque eu achei que foi muito azul Então vou tirar E agora a gente vai colocar a nossa cor secundária O verde O mix verde Tem ali um pouquinho só de azul Olha como é bem pouco Aí agora o mix verde, como é uma cor secundária A gente já pode colocar mais Já pode ir um pouco mais Então, agora falta o ilizado O ilizado também é uma cor secundária Está aqui 022 Corretor violeta E corretor verde Então aqui tem bem pouquinho do azul Uma quantidade generosa do verde até Tem bastante verde Porque o verde tem amarelo E tem azul também Então, na verdade aqui tem azul E um pouco de amarelo Aqui dentro dessa tacinha E agora eu vou acrescentar O ilizado No ilizado temos azul também E temos vermelho Então, vou colocar aqui A cor secundária ilizado Também uma quantidadezinha Razoável Porque é uma cor secundária Tem azul, né? Que foi o que a gente colocou O corretor azul Depois tem o verde Dentro desse verde tem azul e tem amarelo Depois a gente colocou o ilizado Dentro desse ilizado tem vermelho e tem azul Então aqui tem vermelho, amarelo e azul Aqui dentro, né? Dessa tacinha Agora a gente vai colocar Ox 10 volumes Uma quantidade Que dê para misturar Todos esses pigmentos E agora a gente vai diluir bem Tem que sempre diluir muito bem Senão Pode manchar todo o cabelo Bom Vou colocar o restinho da Ox Bom Tá prontinha a nossa mistura De corretor azul Corretor verde E corretor ilizado Corretor roxo, né? Corretor ilizado Bom Tá aqui na outra vestinha, né gente? Já deixou o like Eu agradeço muito Então bora lá fazer a nossa química Vou aplicar aqui, ó Pra que essa mecha Comece a ficar Perolada Né? A gente A cliente chegou com o cabelo acinzentado E ela quer perolado E aí você vai dar um banho De corretores Nessa mecha Pra já dar uma perolada nela Se você jogar um pérola Em cima de um De um cinza Não vai fazer muita coisa, né? Então você tem que vir com o corretor Primeiro Neutralizar esse cinza Então aqui A gente tem vários Corretores Ó Vamos deixar agir Ó Já tá ficando Pérola Na verdade Opa Tá saindo Olha lá Na verdade Ele já não tá mais tão cinza Quanto tava Ó Já tá indo pro pérola Bom pessoal Olha a cor Opa Olha a cor que ficou Eu vou Eu vou lavar E já venho mostrar o resultado pra vocês Bom pessoal Aquele excesso de cinza Ó Sumiu Ficou um pérola Ó Um pérola Acinzentado Mas mudou a cor sim Ficou mais Um pouquinho mais douradinho Ó Vamos abrir aqui Que é a mecha que eu separei Pra gente ver a diferença Olha Olha a diferença Que ficou Gente Olha a diferença Então Esse é o segredo Pra fazer um pérola Se o cabelo Chega acinzentado No salão Você pode fazer isso Dar um banho Com esses corretores E fazer um pérola Olha a diferença Gente Ficou muito diferente Muito diferente Vocês não tem ideia Ó Tava branquinho Agora tá um pérola Bom Vou secar Já venho mostrar ele seco Bom Bom pessoal Foi esse o resultado Ficou assim Olha a parte Que tá branquinha E olha a parte Que é onde a gente Fez o pérola Usando o corretor Verde Violeta E Azul Então eu usei Esses três corretores Pra conseguir Tirar o branco Do cabelo Devolver um pouco De cor pro cabelo Olha essa parte Branca aqui de cima E olha essa parte Aqui na onde a gente Fez a misturinha Dos corretores Foi corretor verde Corretor azul E corretor irisado E a gente conseguiu Fazer um pérola Isso é um truque Pra quando Você tiver sem o pigmento Sem a cor certa E você pode fazer isso aqui Pra ganhar tempo Depois você chama Cliente Marca a cliente De volta E chama ela Pra poder Fazer a cor Do cabelo Fazer o pérola Dá pra fazer Um pérola Diferente desse aqui Depende de como Você mistura Depende da cor Que estava o cabelo Por exemplo Eu fiz no cabelo Branco Mas se você fizer em um cabelo Amarelo Um cabelo Alaranjadinho Amarelo Corretor Corretor Do corretor Corretor Azul E do corretor Verde Pra gente repetir esse vídeo Pra vocês entenderem melhor Então compartilha bastante esse vídeo Se inscreve no meu canal Se você não é inscrito ainda Deixa o seu like Comenta aí qualquer coisa No emoji Compartilha Pra que esse vídeo Chegue a mais pessoas E a gente se vê por aqui No próximo vídeo Um abração pra vocês E até lá